Wide West, Cowboys of the Moon Mesa, é baseado na série de desenho animado quase esquecido sobre um bando de vacas antropomórficas no oeste selvagem. Os Cowboys de Moon Mesa podem muito bem ser um sucessor espiritual de Sunset Riders. A jogabilidade é básica, é mais ou menos a mesma. Existem quatro personagens, Colorado Kid, Dakota, Marshall Moon e Montana, é um personagem completamente novo, o Buffalo Bull. Como o Sunset Riders, dois personagens impunham a pistola e outros dois impunham espingardas, assim como um do jogo da Konami. O game permite a ação simultânea de quatro jogadores e tonelada de inimigos na tela. Naturalmente, existem também armas de bônus raras voando por toda a tela. Todos os personagens também têm barras de vida, tornando um pouco mais fácil do que Sunset Riders. Após o primeiro estágio, você pode escolher quatro estágios que desejar, embora não haja vantagem em segui-los em uma ordem específica. A maioria dos níveis apresenta dois encontros com chefes, que geralmente são bastante incentivados. De acordo com o protocolo habitual da Konami, muitos outros são combinações bizarras de vacas e outras criaturas. Como em Sunset Riders, há alguns momentos inteligentes por parte, como que você passa por três posters de procurado idêntico. Existem também alguns segmentos de Shooting Up, onde as vacas são carregadas por alguns pássaros particularmente fortes. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí pra nos ajudar. Deixe também seu comentário. E ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, cara, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo! A música do game foi feita por Mishiri Amani, antes de começar a trabalhar em Castlevania. Embora a maior parte das músicas seja esquecível, infelizmente, os gráficos de fundo são muito bem diferentes dessas sete riders. Mas os devs da Konami foram mestres em replicar a aparência de desenhos e que se embasearam. Mumeza não é diferente, mas os sprites do game são grandes e coloridos e bastante expressivos. O jogo roda também em um hardware poderoso pra época, embora não leve visuais tão longe. No entanto, apesar de alguns designs dos inimigos mais estranhos, de alguma forma falta o poder do carisma dos cavaleiros do pôr do sol. De qualquer forma, o único grande problema é que muitos dos chefes foram claramente projetados para serem enfrentados com vários personagens. Porque eles tendem a receber muito dano no modo single player. Pelo menos, há uma barra de vida nos chefes, que é uma raridade nesse tipo de jogo de fliperama. Os jogadores avançam por níveis lineares, enfrentando hordas de inimigos e chefes em batalhas intensas. Personagens jogáveis, os jogadores podem escolher entre quatro personagens principais, cada um com suas habilidades, armas únicas. Marshal Moon Montana, o líder dos cowboys, armado com uma pistola Dakota Dude, o braço direito de Moon Montana, e também armado com outra pistola Colorado Kid, um atirador habilidoso com uma pistola. Buffalo Bull, um personagem forte que usa sua força bruta para derrotar os inimigos. Armas e power-ups, os jogadores podem coletar várias armas e também power-ups ao longo do jogo, como armas de fogo aprimoradas, itens de saúde e bônus de pontuação. O jogo apresenta gráficos coloridos e bem detalhados, com animações fluidas e um design de personagens fiel ao estilo da série animada. Os cenários são bem elaborados, com muitos detalhes que capturam a essência do velho oeste. A trilha sonora é bastante competente, completando bem a ação do jogo. Os efeitos sonoros, como tiros e explosões, são satisfatórios e adicionam uma experiência imersiva. É um jogo de arcade divertido e envolvente que captura a essência do desenho e que se baseia. Com sua jogabilidade intensa, gráficos e personagens carismáticos, o jogo oferece uma experiência memorável, que ainda é apreciada. O jogo foi bem recebido nos fliperamas, por sua jogabilidade divertida, gráficos atraentes, uma combinação de ação intensa e humor cativante. Muitos jogadores gostaram do game, embora não tenha alcançado o mesmo nível de notoriedade que outros jogos de arcade da Konami na época. O Wild West Cowboy de Mumeza é lembrado por muitos e é um jogo considerado um clássico cult e ainda é apreciado por muitos entusiastas de retro gamer. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assistiu os vídeos, mas não está inscrito no canal, galera. Bora se inscrever, deixar o sininho ativado para receber todas as atualizações do canal. E valeu, falou, até a próxima e ó... Fui!